E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel, e hoje é dia daquele vídeo que eu prometi pra vocês sobre tudo relacionado ao novo álbum da Taylor Swift, o The Tortured Poet's Department. Ela anunciou o álbum pra gente no momento que ela ganhou o Grammy de Melhor Álbum Pop Vocal pelo Midnight's, surpreendeu todo mundo nas redes sociais, e o pessoal, obviamente, ficou surtado do furico. Porém, é óbvio que diversas teorias da conspiração já começaram a surgir, os Swift estão dando show de esquizofrenia no TikTok, mas eu resolvi dar uma polida nas fics e trazer aqui pra vocês o que é mais palpável, vamos dizer assim, sobre o novo álbum. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai dar uma segurada no surto e a gente vai focar numa coisa mais real mesmo, assim, que pode fazer mais sentido com a realidade do novo álbum. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, né? Vem fazer parte da nossa comunidade, aqui eu falo de música pop e entretenimento, e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal, com diversas estampas lá, inspiradas pela nossa queridíssima Taylor, ok? Se por acaso você não conhece, o link tá fixado no topo aqui dos comentários, ou na descrição desse vídeo. Então, com um clique, você chega lá e confere todas as estampas. É uma mais linda que a outra. Uma coisa é fato, tá, gente? O anúncio do novo álbum da Taylor pegou todo mundo de uma forma despercebida. Eu acho que, no fundo, tava todo mundo mais esperando o Reputation TV, principalmente porque ela ficou com uma foto preto e branco, e depois ela apareceu com um vestido preto e branco lá, que não fazia o menor sentido a gente fanficar que seria um álbum de inéditas, né? Mas acabou se concretizando da própria boca da Taylor, né? Vai ser um novo álbum mesmo. Nesse ano, a Taylor se tornou a recordista de álbuns do ano no Grammy. Ela tem apenas 34 anos e ultrapassou nomes como Frank Sinatra, Steve Wonder e Paul Simon, que tinham três cada. A Taylor, depois que fez o discurso de aceitação, foi lá pro backstage e falou assim, vou postar a capa do álbum. Mentira, porque a gente sabe que foi a equipe que postou, porque, na verdade, ela tava virando a garrafa de gin lá no fundo do negócio, tá, gente? Então, ó, Taylor, não me vê com essa história de que você tava com o celular na mão, não, tá, querida? Na capa do disco postada nas redes sociais, testemunhamos uma Taylor deitada, usando uma espécie de lingerie, o que levantou diversas interpretações. Mas, na postagem, nós temos ela afirmando, Eu entro em evidência, meu brasão manchado, minhas musas, adquiridas como hematomas, meus talismãs e amuletos, o tic-tac das bombas de amor, minhas veias de tinta preta, como breu. Vale tudo no amor e na poesia. Atenciosamente, presidente do departamento de poetas torturados. Obviamente, essa capa trouxe uma referência de Madonna pra muitas pessoas, né? Lembra muito o Na Cama com Madonna, que, inclusive, é um documentário que tem várias questões interessantes que vale muito a pena vocês assistirem, mas também lembra muito um pouco do Bad Time Stories da Madonna, que foi um momento onde ela tava mais romântica, mais vulnerável, né? Enfim, mas também levanta essa ideia de era sexy, né? Porque a Taylor ainda não teve essa era sexy. Eu cantei essa pedra aqui no canal quando eu falei, gente, chegando no ponto da carreira que a Taylor tá hoje, não tem porquê ela não ter uma era piranha, sabe? Porque, tudo bem, a gente sabe que ela é super certinha, né? Mas não tem porquê não acontecer isso. Todo mundo tem vontade de conhecer todos os lados de um artista. E a gente sabe que a Taylor é uma excelente compositora e poetisa. Então, não tem porquê ela também não ser uma poeteira. O título do álbum e imagens evoca também uma energia de Little Woman com Donna Tartt e Dead Poets Society. É importante notar que o filme clássico de Peter Weir foi de 1989, notoriamente o mesmo ano que a Taylor Swift nasceu. Assim também como o título do álbum de estúdio dela de 2014, que comemora, inclusive, seu aniversário de 10 anos nesse ano. Coincidência? Pode até ser. Mas que a Taylor Swift não brinca em serviço, a gente já sabe que não brinca. Mas a gente sabe que a grande referência por trás do título, obviamente, é o grupo que o Joey mantinha com um dos seus melhores amigos, o Paul Maskell, que inclusive o nome do grupo era Tortured Man Club. Só que vocês acham que acaba nisso daí, meus anjos? No, no. Também a Taylor tá dando um pouco de aula de história pros americanos, né? E trazendo uma referência muito legal, principalmente da independência dos Estados Unidos. A data de lançamento do álbum é no dia 19 de abril. E a teoria é que isso seja de propósito, porque ela é reconhecida como a Miss Americana e o Joey o London Boy, que é o garoto do Reino Unido. Então, nada mais certo do que trazer esse tipo de referência também como uma espécie de momento onde ela está ficando independente daquele outro boy. Isso eu achei muito perspicaz, viu, gente? Foda, foda. A pessoa tem que ter muito conhecimento de cultura pra conseguir fazer uma referência dessa. E eu acho que a Taylor tem de sobra. Porém, uma coisa que chamou muito a atenção de todos é que o lançamento do álbum vai ser bem no meio da nova lag da Eras Tour. Então, muita gente tá acreditando que ela vai, em algum momento, cantar algumas músicas do novo álbum na The Eras Tour, talvez como uma espécie de surprise songs, né? Que ela já faz, mas dessa vez do novo álbum, que seria incrível, né? Mas é bom enfatizar, não está claro como esse novo álbum poderá afetar a nova setlist da turnê. Agora, uma outra coisa também que é muito legal é que o álbum já tá batendo recordes. Vocês acreditam, gente? Na pré-venda, ela já conseguiu superar o Meia Noites. Ela disponibilizou várias versões do álbum para compra, incluindo CD, cassete, vinil e até álbum digital. Aparentemente, o vinil do álbum já ultrapassou toda a pré-venda do Midnight em apenas 25 minutos, sendo um grande recorde para a nossa loira. E, obviamente, não demorou muito tempo para ela revelar os títulos das canções também contidas no novo álbum, né? E vão ser 17 músicas inéditas. Muita gente tá se perguntando quando a Taylor fez essas músicas, né? E vale lembrar que ela tá trabalhando nesse álbum há dois anos. Ou seja, basicamente, ela emendou a produção de um álbum no outro. Por isso que You're Losing Me é uma música de fim de ciclo do Midnight, mas também pode ser interpretada como uma música de transição para toda a narrativa desse novo álbum. Tá? Então, isso é muito legal. Só que a Taylor deixou também claro pra gente que o álbum vai ser dividido em blocos. E é a primeira vez que ela faz essa divisão de blocos, o que levanta também a possibilidade dela trabalhar esse álbum como uma linha do tempo de um relacionamento. Com cada um dos blocos representando um determinado momento de virada em relação a tudo que ela viveu. Do fim com o Joey, até mesmo esse momento que ela tá vivendo agora, onde a gente percebe que ela tá, enfim, com um bofe um pouco diferenciado dos outros boyzinhos que ela pegava. Na side A do álbum, nós temos Fortnite, com Post Malone, que surpreendeu muitas pessoas. The Tortured Poets Department, uma música título, coisa que a Taylor não fazia há muito tempo. My Boy Only Breaks His Favorite Toys e Down Bad. No lado B do álbum, a gente tem, parece uma espécie de macetada e críticas ali ao Joey, porque pelos títulos das músicas, a gente já percebe que não tem como, mona. Vai vir aí. So Long London, que é uma espécie de tchau, tchau, London, né? Clássico aí. But Daddy, I Love Him. Depois, Fresh Out The Slammer. E Florida, que é um feat com a Florence and the Machine. Curiosamente, gente, Florida coincide com a época que também o público ficou sabendo que foi quando o Joey terminou de vez com a Taylor, porque foi quando ela tava fazendo um show na Flórida, da The Era's Tour, que eles, de fato, terminaram, tá? Claro que a gente só ficou sabendo disso depois, mas foi bem naquele show da Flórida ali, naquela lag da The Era's Tour. No side C do álbum, temos Guilty as a Sin, Who's Afraid of Little Old Me, I Can't Fix Him, No, I Really Can, e L.O.M.L. No lado D do álbum também, nós temos algumas músicas muito interessantes. Temos I Can Do It With A Broken Heart, The Smallest Man Who Ever Lived, que pode ser sobre pau, ou talvez sobre a personalidade do nosso querido Joey, ser bem assim, e também The Ultime. Temos também Clara Bow e The Manuscript, como a música final e bonus track do álbum. É claro, né, gente? O Kiki Kim, em relação ao Joey, ficou muito grande depois do anúncio dos títulos das músicas. E a equipe dele, menino, soltou uma espécie de uma carta aberta, através do Daily Mail, comentando sobre isso. A equipe afirma que ele está totalmente chocado e decepcionado com o possível disco pra ele. A nota ainda diz que ele está feliz por ter se afastado da narrativa contada por Taylor Swift. E lá ele ainda diz, independente do que ela faça, ele ainda não responderá, porque se afastou da narrativa dela e está muito feliz de ter feito isso. Ter um álbum simplesmente da maior compositora que nós temos da atualidade, sendo sobre ele. Enfim, gente, são essas as informações que nós temos disponíveis. Parece que vem muito aí. Tô bem ansioso. Não temos informação nenhuma sobre o som do álbum. Tem gente falando que vai ser indie pop. Tem gente dizendo que vai continuar sendo pop. Eu acho que vai continuar sendo pop, mas que ela vai trazer essas narrativas de uma forma que seja mais fácil também do público consumir, né? Então não tem por que ela não fazer pop. E é isso. Vamos aguardar pra ver os próximos passos dessa era dela que tem tudo pra ser babilônica, ok? Comenta aqui a sua percepção de tudo isso que eu quero saber o que você tem pra me dizer. Fechado? Beijo. Até o próximo vídeo ou live nossa. Aí. Tchau.